Item 30, o processo 48.500, 49.48.2012.71, pedido de reconsideração formulado pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a proteste pela Federação Nacional dos Engenheiros, a FNE, em face do despacho 882 de 2013, mediante o qual foi mantida a sazonalização da garantia física realizada pelos agentes de geração no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em 2013. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Pro despacho 882 de 2013, mediante o qual, entre outras providências, foi mantida a sazonalização de garantia física realizada pelos agentes de geração em 2013, no âmbito da CCE, a proteste e a FNE formularam pedido de reconsideração relatória. Procuradoria. Sem parecer. Aqui, senhores diretores, na verdade, doutor Luiz Eduardo, teve um parecer quando o processo foi julgado antes do pedido de reconsideração, e teve também uma manifestação do doutor Ricardo fazendo uma retificação daquele parecer e trazendo as razões jurídicas pelas quais ele entendia que deveria se retratar em relação... Antes do pedido de reconsideração. É que o pedido, ele tão somente reafirma tudo o que foi discutido antes, sobretudo o que foi afirmado antes pela Eletrobras. Por isso eu não cuidei de fazer novo pedido de parecer. Tem uma discussão sobre uma preliminar que o agente alega que o voto condutor foi juntado aos votos somente depois da publicação. E, de fato, isso aconteceu, mas o prazo para a interposição de recursos ficou suspenso por ato da Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral, inclusive, juntou aos autos esse ato em que declarava a suspensão do prazo recursal de 3 de abril a 14 de maio de 2013. Justamente para que o processo tivesse sua devida formação e, após isso, houvesse a disponibilização para a vista da interposição de recursos. Mas o agente, os recorrentes interpuseram os recursos antes mesmo do prazo voltar a fluir, em 7 de maio de 2013. Mas isso não caracteriza nenhum tipo de invalidade. Os autos ficaram disponíveis, inclusive com o voto condutor. E o agente poderia ter interposto o recurso depois de o voto condutor estar disponível. Mas o fez antes, isso foi uma liberalidade do agente, não caracteriza ilegalidade na formação do processo. Bom, no mérito, todos já conhecemos a discussão, o que alegam os recorrentes é que o despacho sem SRG 882 de 2013 seria nulo por ter violado a resolução da ANEL, na verdade, a resolução 290, que em seu artigo 5º, inciso 7º, estabelece que os agentes de geração deverão informar anualmente até dezembro os montantes mensais de garantia física de suas usinas, observando os montantes mensais de seus contratos. Estou no parágrafo 15. No caso, em dezembro de 2012, parágrafo 16, não era possível realizar sazonalização que atendesse aos ditames da resolução 290 de 2000. Ou seja, não era possível realização dessa sazonalização que não fosse cega, uma vez que não se sabia em dezembro quais eram os montantes, qual seria a carga. Como demonstrado, tal dispositivo sequer era aplicável à época, haja vista que não era possível em dezembro realizar a sazonalização dos moldes previstos pela resolução, sazonalização primeiro da carga e depois da geração. Dado que não era aplicável a resolução 290, os atos praticados pela SEM e pela SRG com ela não colidiram. Diante dessa circunstância, a única solução possível, mantida a coerência com os precedentes e com a prática de se fazer a sazonalização da geração com base na da carga, seria de fazer a sazonalização depois de conhecidos os resultados da alocação de cotas e da sessão compulsória dos CCARS, tal qual determinado pela SEM e pela SRG. Como se cuidou então de uma alteração em PDC, as áreas tinham competência para assim fazer. Aí por fim tem uma reflexão que eu trago sobre a alocação de risco e estabilidade, como foi esse o ato das áreas técnicas, os agentes fizeram essa sazonalização com base nisso. E aí eu pedi para a SRG uma análise de como se comportou esse custo depois, o resultado da sazonalização depois de janeiro, porque a época em que nós julgamos, nós lá observamos que quem sazonalizou muita energia para janeiro ficaria exposto nos demais meses. E o que se percebe é que em fevereiro, março e abril já houve uma recuperação por parte dos consumidores e de Itaipu, porque aqueles que sazonalizados muito em janeiro começam então a perder em fevereiro, março e abril. Então o que era antes um valor de 548 milhões negativos já é 464 milhões negativos, isso para distribuição. E Itaipu, 515 milhões já é 386 milhões, isso só 3 meses após o mês de janeiro. Então confirma-se aquela tendência que as áreas mencionaram em janeiro, que quem sazonalizou muito em janeiro acabaria depois perdendo e quem tinha sazonalização flat em janeiro, que foi o caso de Itaipu e dos consumidores, poderia recuperar nos meses subsequentes em que o PLD continuou alto e é o que tem se verificado. Então são essas as razões que trago, aí tem um detalhamento da fundamentação, mas em essência, essas as razões pelas quais eu voto por conhecer do pedido de reconsideração formulado por protesto e FNE contra o despacho 882 de 2013 e negar-lhe provimento. Em discussão? Eu entendi que um dos pais fundamentos deles era que o despacho deveria ser invalidado porque foi publicado sem a motivação que é o voto. O despacho da nossa decisão, o despacho cuja reconsideração se pede. O mérito eu não tenho o que falar, porque eu acho que isso já foi discutido bastante, eu tinha lá a minha posição original, que mantenho. Agora, esse outro fundamento é apresentado, pedido de invalidação, acho que invalidar, eu acho até que aí vai aquela teoria do fato consumado que a procuradoria muitas vezes já falou. Além disso, no caso específico, eu também sou um dos que concordo que tudo que a gente faz aqui, eu não gosto de burocracia, é motivado aqui nas nossas discussões. Mas a lei 9784 não diz que tem que ser por escrito, mas pede que isso é motivado. Na época que aquilo foi escrito, não tinha discussão via internet, etc. Além disso, eu quando proferi meu voto, portanto eu não acho errado que o voto tenha sido, não acho errado. Acho que seria talvez muita exigência burocrática que o voto fosse colocado no processo um mês, dois meses, um ano depois, dado que está tudo motivado. Mas eu, por exemplo, se alguém for olhar na tramitação desse processo, ele foi distribuído para mim um dia, depois foi colocado em pauta numa reunião extraordinária dois, três dias depois, abriu a audiência pública, voltou, e o processo jamais tramitou para mim fisicamente, jamais tive acesso ao processo fisicamente, e fiz o voto, nos dois casos. E votos difíceis, e o meu voto estava no processo 24 horas depois, nos dois casos, 24 horas depois da gente ter decidido aqui. Então, por isso acho que seria um desprestígio a mim mesmo, ao meu esforço, dizer que não é essencial que o voto esteja disponível quando o ato é publicado. Por isso acho que, embora eu, até acho que do ponto de vista burocrático a fundamentação não é boa, mas na medida que a gente começa a desprezar que isso é importante, eu não sei que valor a gente está dando ao voto. Por isso que eu acho que, eu não sei se vocês entenderam, acho que é uma burocracia a mais, mas eu acho que nesse caso seria um desprestígio a todo esforço que eu fiz para sequer ter acesso ao processo. Nem um dia eu não sei consultar o SIC. Estou aqui há 13 anos, não sei nem como é que faz. Portanto, também não tive acesso ao processo via qualquer sistema computacional. Mas como eu entendi do tema, fiz o voto. E fiz no prazo devido. Aliás, chegaram até equivocadamente a publicar, junto com o despacho, o meu voto. Só que o meu voto era contra. Aí depois corrigiu, aí tiraram o meu voto. Então, por isso eu acho que esse fundamento relevante de todo... O mérito eu não discuto mais, porque a minha posição eu mantém. Mas, no ponto de vista formal, eu também acho que está certo os reclamantes. Doutor Divaldo, eu queria só registrar um ponto. E essa discussão é importante, até por procedimentos que vamos passar a adotar daqui para frente. Eu acho que, na condução natural dos processos, o despacho deve ser publicado com o voto. Entretanto, cabe lembrar que a nossa discussão aqui é pública. Todos têm acesso, podem fazer uso aqui da tribuna. Ela é transmitida pela internet. E temos casos excepcionais. E esse aqui é um caso excepcional. O diretor Divaldo era relator da matéria. Logo, pressupõe-se que, na qualidade de relator, se tem uma maior intimidade com o tema e um maior aprofundamento que os demais relatores. Aqui é o típico caso de uma exceção. O doutor Divaldo prolatou um voto de uma matéria densa e de uma controvérsia que eu não preciso aqui resgatar e provar diante de tudo que podemos observar na imprensa nos momentos que precederam esse julgamento. E como sou aqui o primeiro a votar, e eu acho que está se acabando essa condição, em breve estarão chegando aí dois diretores, não serei mais o primeiro a votar, mas enquanto sou, me cabe, caso uma posição divergente prevaleça, elaborar o voto condutor, assim chamamos. E aqui foi o caso, ou seja, me coube elaborar o voto condutor de uma matéria super complexa, ou seja, era inexequível aquelas 48 horas regimentais pela elaboração do voto diante da profundidade, da densidade do assunto, e até mais, e contra um voto muito bem elaborado, trazido pelo relator. Então, de fato, acho que demorei um mês para juntar esse voto nos autos, mas penso que isso não impede da publicação do despacho, que se deseja que, uma vez julgado aqui, esse despacho seja publicado o mais rápido possível. Agora, entendo que para a abertura de prazo para recurso, esse prazo só deve ser aberto quando todos os documentos oficialmente sejam juntados aos autos, que é o caso. Então, o despacho devia ser publicado, até para a decisão de assurtir efeito, entretanto, o paso recursal deveria aguardar a juntada de todos os documentos no processo. Isso aqui evitaria, esse rito, evitaria casos aqui, eu me recordo porque foi amplamente debatida aquela decisão do Proinfem, que o despacho demorou dois meses para ser publicado. Ou seja, uma vez tomada a decisão, num ambiente público, transmitido pela internet e tudo, esse despacho pode ser publicado de imediato, até porque as partes envolvidas, elas aguardam, anseiam a publicação do despacho e só passa a ter valor a decisão uma vez com um documento no diário oficial. Agora, só ressalvo, isso é a exceção que o desejava, eu acredito que assim o é, em 99,99% dos casos, o diretor-geral já assina com o voto acostado. Entretanto, aqui a materialização de uma exceção, acredito que o despacho podia sim ser publicado, diante de uma contestação pública, então, esse pleito aqui que foi colocado de invalidar o despacho pelo fato de não ter fundamental, ele não tem totalmente, a meu ver, descabido, porque mais fundamentação que teve, as pessoas puderam acompanhar essa reunião publicamente, puderam fazer uso da palavra e mais. Dois dias depois, através do YouTube e na internet, tem acesso à nossa discussão, ou seja, algo mais fundamentado que isso, se isso não é fundamentado, senhor diretores, eu desconheço que possa ser uma decisão fundamentada. Agora, entretanto, também aqui de forma correta, o prazo recursal ficou suspenso até quando foi acostado o voto, que elaborei o voto condutor aos autos, junto com o voto proferido pelo relator. Aí sim, abre o prazo recursal. Se fosse antes, aí eu concordo, porque o recurso só pode ser feito em cima de uma decisão expressa no papel. Não posso usar aqui o que aconteceu para elaborar o recurso, até porque nós muitas vezes discutimos o tema aqui, e na hora de proferir o voto por escrito, promovemos ajustes. Mas acredito que, ao meu ver, o rito correto é a publicação desse despacho o quanto antes. E, claro, todos nós temos a responsabilidade de juntar o voto também o quanto antes nos autos, mas temos que enfrentar dificuldades, e aqui é o exemplo prático. Uma matéria super densa, complexa, em que eu não era o relator, então não tinha a profundidade, a intimidade com o tema que o relator teve, e ainda mais tendo que fazer um voto contrário ao elaborado pelo relator. Então, isso exige tempo, e acredito que foi dentro do razoável, diante da dificuldade da matéria. Se bem, André, que o problema de... Aqui o principal fundamento da posição vencedora é que o mercado não podia parar, entendeu? Eu quero o grande argumento de todo mundo. Aí, se eu não podia parar, isso eu concordo, tem que ser tudo para amanhã, não podia demorar, porque, lembra, o fundamento tem que começar a contabilizar amanhã, depois da manhã, de fato não ia dar tempo para responder. Mas como para sustentar esse principal fundamento? Aí, eu também sou muito transparente, tudo que eu ia fazer no meu voto, eu dizia para a SRE e a SREG, que era exatamente para eles prepararem defesa contra o meu voto, que o que eu mais queria era ser convencido de que eu estava errado. E eu não fui, mas eu reconheço que o principal fundamento, isso para a estabilidade do mercado, etc, etc, é melhor que seja assim. E para mim, esse continua sendo o principal fundamento. Então, se esse era o principal fundamento, eu concordo. Aí, tudo tinha, acho até que a gente, naquele dia, deveria decidir. Dada a urgência do tema, o ato vai ser publicado sem o voto. Porque eu acho que era isso mesmo, era urgente. Eu guardo as coisas assim, bem práticas. Aliás, eu gosto sempre de contar a história. Eu, logo que passei a ser diretor, o Cláudio Girardi foi em um evento junto comigo, da ARIAI, em, não sei se foi em Madrid ou em Lisboa. E a melhor apresentação foi do Cláudio Girardi, mostrando, falando sobre essa nossa reunião pública, o quanto isso desburocratizava tudo, tudo era fundamentado ali mesmo, voto por escrito e tal. Aí, depois que ele acabou de apresentar, uma pessoa só fez uma pergunta. Bom, depois disso tudo, como é que vocês fazem para dizer que a decisão foi aprovada? Aí ele, não. Aí a gente manda tudo para o Diário Oficial. Ele quase era vaiado. Depois de toda essa transparência, ainda manda para o Diário Oficial. Entendeu? Não precisa. Eu acho que o próximo passo é, dada toda essa discussão que nós temos, talvez já não seja mais tão essencial que o voto seja nesse prazo tão curto. É melhor ser real, juntado ao despacho. Ok, não tenho mais nada a falar. Eu só queria fazer uma consideração. Eu concordo com o que disse o André. É, eu acho assim, que o ideal, no mundo ideal, eu acho que a maioria absoluta dos casos assim acontece. É claro, uma vez tomada a decisão aqui, que o ato saia imediatamente, porque não faz sentido, uma deliberação cujo ato seja publicado dois meses depois. Não faz o menor sentido. Então, assim, eu acho que a prioridade que nós temos dado e devemos aperfeiçoar cada vez mais é, tomamos a decisão aqui, o ato de, imediatamente após, no dia seguinte, no segundo dia subsequente, enfim, com urgência possível, seja publicado. Claro, preferencialmente que ele seja publicado, já tendo acostado todos os votos, que nem sempre é um voto sólido. Às vezes tem voto divergente, voto de reforço, enfim, voto inseparado. Agora, com exceção, quer dizer, num caso desse, realmente, se o voto condutor tem lá os seus desafios, e não consegue ser produzido e juntado com a brevidade que nós gostaríamos, entre não publicar e aguardar o voto, ou publicar e suspender o prazo, eu prefiro a segunda alternativa também. Claro que o ideal, de novo, eu acho que é o que acontece com a maioria absoluta, eu, de fato, tenho assinado os atos com a brevidade que seja possível, aqui mesmo, assinei um punhado aqui, e a maioria absoluta já assina com o relatório e voto já acostado. Agora, eu acho que, naquele caso, como você falou, e pelas razões também que o Edivaldo comentou, não seria aceitável que aquela decisão fosse publicada um mês depois. Aliás, toda a urgência que se empregou naquela situação, porque, de fato, era. É claro que reclamações dessa natureza existem, mas eu acho que supre de uma maneira, relevante, o fato de ser a audiência, a reunião pública, tem a possibilidade do acompanhamento presencial, e é gravado, todo mundo pode depois olhar o que foi discutido, porque, certamente, ainda que tendo algum aperfeiçoamento na hora de escrever, mas todas as ideias, certamente, são aqui tratadas, discutidas. Mas eu acho assim que, eu acho que todos nós devemos cada vez mais nos esforçar nesse sentido. Eu fico desconfortável quando eu estou assinando um ato de duas, três reuniões atrás. Eu acho que o esforço é cada vez mais para aproximar a data da publicação da decisão e do, completa, vamos dizer assim, instrução do processo, que seja feito preferencialmente, previamente, à edição, à publicação do ato. Bem, só uma observação. Eu cheguei a pensar em devolver o prazo à parte. Reconhecer que não tem invalidade, que o prazo estava suspenso, mas, ainda assim, cogitei de devolver o prazo, para não parar dúvida. Ou seja, não reconheceria que invalidade, porque não houve, mas devolveria o prazo. Continua sendo uma alternativa possível, devolver o prazo para que a parte possa interpor recurso. Eu não fiz isso até então, porque o despacho foi publicado em 2 de abril, e a parte só interpôs recurso em 7 de maio. Ou seja, o recurso não é intempestível, porque o prazo estava suspenso. Mas se a parte tivesse interposto em 10 dias contados da publicação, eu já de imediato devolveria, porque a parte procurou atender um prazo sem saber que ele estava suspenso. Mas como apresentou um mês depois, é sinal de que sabia da suspensão, ou então perdeu o prazo mesmo. Então, por isso, eu não sugeri uma devolução. Mas, caso os senhores entendam, também não é um problema eu sugeri devolução. Está adequado o seu encaminhamento, eu tenho total conforto em acompanhá-lo. Devolução de prazo, acho que não tem mais meio de reverter o que foi feito. Acho que no âmbito administrativo, não tem como. É o seguinte, Dr. João, às vezes ocorre devolução de prazo. Diante de alguma dúvida ou de algum problema que não permitiu que a parte interposesse. Isso, aí devolve-se o prazo do recurso. Essa é uma alternativa. Eu só não propus isso por essa razão, porque a parte interpôs o recurso um mês, mais de um mês depois da publicação. Ou seja, ela lidou com o fato do prazo estar suspenso. Eu também não vejo razão para essa providência, não. Pela razão que você comentou, pelo motivo que você colocou. Que, na verdade, ele lidou com a situação de que o prazo estava suspenso, senão o recurso dele era intempestivo. É evidente que não foi, porque estava suspenso. E ele possivelmente tinha conhecimento disso. Quer dizer, possivelmente não, ele tinha, né? Porque isso é divulgado, não é isso? É juntado lá o processo, não é isso? Essa informação. Ok, em votação. Então, voto com o relator. Não, eu, apesar de entender que isso jamais poderia ser revertido agora, eu mantenho a minha posição original, por isso não acompanho o relator. Eu voto também com o relator. Proclamo, então, que vencido o voto do diretor Edivaldo, o diretor decidiu, por maioria, conhecer do pedido de reconstrução formulado pela proteste e FNE, contra o despacho 882-2013, negar de provimento. Próximo item.